Na moral, eu fiquei com toda a sua mãe, mano. Eu falei caralho, mano. Pô, minha mãe morreu de vergonha, velho. Nossa, na moral, eu acho que a sua mãe não gosta de mim, velho. Certeza, mano. Certeza que ela não gosta de mim, mas ela é muito gente boa, velho. Nossa, a sua mãe deve me odiar, mano. Agora eu vou ficar com a impressão com as coisas. Compreensão com o seu cedilha, tá certo. Não, só compreensão mesmo. É lindo. Caralho, pegou no mix aqui, mano. Mentira, velho. Eu rotei pra dentro, falei, ah, vou rotear pra dentro, né? Não vai pegar nada. Ah, rotei pra dentro. Cara, são nervoso, mano. Alguém struck, né, velho? Não espera, né, velho? Pois é, a gente tá chegando. Oh, cadê o Montagne, Todd? Ah, não, mano. Eu não jogo mais com Todd. Oh, tem um maluco que me dá de cima. Aqui, ó, aqui, ó. Ah, o cara tá achando que o E-Moro tá em mim, mano. Eu quero o meu dragão, né? Granada deles! Renfei, 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 Renfei. Ei! Doe ali em cima, acho. Shit! Ah, caralho, que susto. Tá perdendo, sim. Ah, 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 achei que a escadeira foi bonita. Ah, gente, das forças inimigas. Tá bom, velho. Sai, mano. 3v1. Ah, tá no corredor. Gai, 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 gai. Bom, champ, bom. Aliados venceram. Cada um fez sua parte. Os caras ficaram todos fora. Ninguém ficou com refém. Tadinho do refém, mano. Coitado. Caralho, que fome, mano. Luba de Frost. Eu também tô com fome. Mano, ó, agora, ó, sente essa analogia. Tipo assim, se o time que tá defendendo o refém, não pode atirar nele. Por que que o refém não sai correndo e vai embora? É que a gente podia jogar um ovelhote. Porque não tem refém. É, eles não podem abraçar também. O refém do ovelhote é o carro. Não, só as mãos, velho. Podia desenrolar as queijas do ovelhote aí pra nós. Porra. Podia desenrolar um ovelhote, porque o refém do ovelhote é o carro. Pô, essa refém é mó gata, né, mano? Deixa eu parar pra prestar atenção, né? É muito gato, velho. Deixa eu ver. O refém? Mano, eu ia vir dar um teca nela, mas... Tá mudando. Só um teca nela. Ó, 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 ó o gemidinho dela. Dá um tecazinho, tecazinho, tecazinho. Vamos judiar, vamos judiar, ó. Vamos judiar aqui, ó. Ó, judia. Vai fora, mano. Os caras são muito ridículos, mano. Não, peraí, peraí. Tinho no cu, só um tiro no cu. Só mais um. Vai, vai, vai. Eita, ela desmaiou, gente. Ela morre, tá ligado. Coitada da refém, mano. Caralho. Ela ficou de 4, nem ninguém a ser parada. Ela ficou de 8 depois, né? Porta, protegido. Não fosse. Não fosse. Não fosse. Será que se eu ficar jogando a C4 nela, ela morre, velho? Morre, morre, morre. Ela toma a C4 dá 5 de dano. Eita, aqui em cima, ó, na clarabóia. Tá cara não, Frank, ele errou o pixel muito, 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 muito. Ó, joga já. Caralho. Aí também. Ele te avistou. Caralho. O cara não vai abrir aqui, não, mano? Os cacharrão estão de brincadeira aqui hoje. Não, os caras não vão abrir aqui, não. É sério, é isso. O cara tá aberto aqui, Tadinho. Ah, os caras estão na coletão. Eu vou nascer de rapel. O cara tá tudo lá, filho? Tá tudo lá no bagulho, mano? É evidente, não, caralho. Calma. Caralho, não sei como é que esse cara não me matou. Tem dois em cima. Dois em cima. Dois em cima. Peguei um aqui embaixo. Tem mais um, tem mais um em cima. Tá por aqui, ó. Tá ali, ó. Tá na clara, boia. Perdi ele, perdi ele. Perdi o sinal. Ele foi pra lá, ele foi pra lá, ele foi pra isso. A porra de pulsa é da Tinha, só pode, mano. Você entrou com uma inimiga controlada. Sai agora mesmo. Vai ter uma desce em live, mano. Vou olhar pra baixo, né? Boa, eu já boto. Tá em cima não. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles se descobriram. Onde estão os caras? Os caras, né? Onde? Não sei. Sei lá. Ele tá fora. É a Budifica, tira ele lá. Foi eu que eu tirei na parede. Clarabói, eu acho que não tá. Não, tá não, tá não. Em cima ele não tá, não. Não, ele tá lá embaixo? Ô, caralho. Tô correndo pelo mapa aqui, não tô vendo ele não, mano. Ele tá fora de algum lugar, velho. Correu o mapa todo também, com pulso. Ué. Eu nunca te pedi nada, vem aí na frente. Opa, eu vi alguma coisa quebrando. Por vocês? Pior pra vocês, não aguentei a pressão. Ele te matou, ele te matou. Muito bom, muito bom, velho. Muito bom, na moral. Caralho. Ah, mano, a Alaska e o Cutty é que tá nele, velho. Que merda. É, mano. Eu ia rir muito, mano. Eu ia rir muito. Muito bom. Opa, Keith, você jogou bastante talento do herói? Joguei, mano. Como é que salva o jogo, velho? Ele salva sozinho, mano. Mas então, eu joguei pra caralho ontem, velho. Eu abri o jogo agora, ele não deixa eu começar da onde eu parei. Eu tendo que começar da primeira fase de novo. Ixi. Zoado, velho. Ele salva sozinho. Bugou. Mas só. Fala com o Marcos, Jafa. Fala com o Marcos. É. Tá na garagem, 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 não tá na garagem. Poxa. Olha esse funk. Só deu esperança pra gente. Tá o blepando, mano. Blefou. Tá no mesmo lugar que a gente lá. Tá na mesma, na mesma série. Eita, quebrou, me quebrou. Blefou. Tu, 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 tu. Tu, papá. Tu, papá. Tu, papá, mi, mamá. Tu, tu, papá. Eu imagino a quantidade de pessoa que vai no canal do funk e fala Aí sim, hein, parça. Funk, hein, mano. Mago é louco. Tem localizado. Favela. Ele faz o beatbox aí do funk, né? É mesmo? Aquele? Não, é aquele. Tem localizado. Tu, tu, tá, tá, brrrupa. Let his, let his go. Let his, let his go. Vamos pelo bathroom. Vamos pelo bathroom. A gente queria fazer SWAT. Vai, caralho. Ai, ai. Eu confiei tanto. Nossa, velho. Eu confiei tanto. Ah, mano. Mentira. Vai, Tadio. Aí pra cima, aí pra cima. Confia, papai. Caralho. Não, pode ir, pode ir, Tadio. Você não vai morrer, não, mano. Vai pra cima, vai pra cima. Confia. Caralho, eles buffaram a 12 do... Não. Não, pode ir, Tadio. Não, sempre foi a pena. Não, pode ir, Tadio, pode ir. Caralho. Vai, vai. E que... Ai, ó. Tem... Nossa, que... Nossa, que cena ridícula. Eu já tava ligado nesse cara do buraquinho, só que o outro surgiu, velho. Ô, Drizzy, dá um tiro através da parede aí, mano, em cima do termite. Não, mas o cara tá aqui nesse cara que matou Tadinho, tá não? Não, ele tá numa parede furada ali na esquerda, Drizzy. No banheiro. Tem uma parede furada no banheiro. Bathroom. Bathroom. In the bathroom. Bathroom. Uhuuu. Rodrigo, você quiser ganhar aí? Imagina se o carrinho quebrasse. Ele quebra. Nossa, que lindo. Não, tipo, o carrinho quebrasse na queda, tá ligado? Ah, não, na queda acho que não. Mas várias vezes o meu já foi danificado já. Eu não sei qual que é o conceito, cara. Eu vou ficar de olho no carrinho. Opa, ó. Você viu o que ele veio no buraquinho, não? Tá, ó. Aí tem outra, tá ligado? Tem um cara na sala do refém, na porta do refém. Ah, sério, cara? Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ai. Que susto, achei que você ia deitar, velho. Ah, ele vai destruir o carrinho. Mostra. É, guys. The bang tá crazy mesmo. Faz igual o cara lá do outro. Meu carrinho ainda tá aqui. Esquerda, Drizzy. Buraquinho aí. Nunca desacreditei. He's the hands of the night. Rodrigo, vou marcar uma carinha aqui. Não, foi muito fake, velho. Pegou, mano. Mano, isso... Nossa, velho. O Doc é muito forte, mano. A arma dele não treme, né? Olha o intrigue que o cara deu, mano. A arma dele fica... E a fome que tá batendo, mano? Bateu uma fome forte. Meu pai apareceu aqui em casa, deixou dois burgão e meteu o pé, velho. Melhor pai do mundo. Mas deixa eu morrer aqui, que é passagem. Caralho, velho. Esse burguinho do Rabibs é bom, velho. Tem mó gosto de carne de camelo. Ah não, mano. Cala a boca. Meu Deus do céu. Faz um favor, velho. O que é o cara dele? 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 O namoral. Ah, o Josley, ele... O diabo, eu estou chato, eu não vou comer, velho. 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 Alguém destrói isso aqui, ó. Isso aqui. Eu não tenho coisa, velho. Ei, gente. Destrui isso aqui, ó. Lucca, ligação de refém comprometida. Na foto. É, tá. Gente, o Hulk é de graça, mas é de graça mesmo, tá vendo? Não vai chegar nenhuma patroça aí depois. Olha que coisa boa. É de graça, não tem que nem tomar a gestão na testa. Ô, ninguém tá de 12, não? Roxa. É time de gente grande aqui, né, mano? Ah, é que eu queria que abrisse ali, mano. Ia ser mó louco. Lá, boia dos campeão. E 12 anos ainda é pedofilia também, né? Vale citar. Caraca. O cara tá pesado. Piadinha. Humor negro, de leve. Faz parte da vida, né, mano? Eu nunca tinha percebido, meu Adidas. Caracol é do Caracol, mano. Carregando o novo carregador! Carregando o novo carregador. Esse é o tal do... Putz, tem clara boia aqui em cima. Ai, ai, ai. Meu Deus! Entrada da garagem tá quebrada. Eles tão direto por aí. Hum, já sabe onde eu vou pegar. Gente, vocês podem vir aqui rapidão no refém pra eu mostrar minha obra de arte. Vocês tão muito ocupados, jogando igual a minha. Opa, tem um aqui, ó. Tem na escada, tem na escada. Tem um subindo e um não dá de baixo. Tem dois na escada. Eu tô ocupado com o Mano me escondendo ao mesmo tempo. Esperei que ele fossem estar dentro, né? Essa escada aqui é a resonda? Tá vendo o caminho perto de você, né? Esse cara é a resonda de Caracol. Ai, ai, já botei aí mesmo. Desceu aí, Funk. Tá no rappel aí na tua frente, Funk. Boa. É que eu tava recarregando, mano. Os caras se mataram aqui, ó. Não sei por que, como, mas os caras se mataram aqui. Ele ia dar o prepare, mano. Eu falei o mesmo. Caralho, o que tem ali, mano? Vai vim, vai vim dessa escada das suas costas, ó, Josnei. Eu tô olhando essa escada aqui, Funk. Só tira a visão dela, só. Gente, vai vim da escada ali do Josnei, velho. Eu tô vendo aqui, ó. Fica de olho nessa porta, Adrissi. Puta, eu tô bem aqui, mano. Mas não dá cara pra ela, não, Funk. Só vou ver quando a cara tiver avançado, já. Quero ver o Toddynho mandar bem de puça. Confio. Nunca dubidei. Nunca critiquei, menino, Toddynho. Posso lá, hein? Tem outro. Ah, é? Atrás do balcão, atrás do balcão. Aqui, aqui. Podia botar uma mirinha, hein, Toddynho. Vou preferir não sair. Tem uma... Opa, rapel. Vou dar uma artelada aqui, ó. Cuidado já é na outra direita, mano. Puxa, de onde, mano? Do braquinho? Só direitinho, ó, Toddynho. Aí. Caralho. Caraca, up desse jogo. É let's pull. Tá ligado? Também tô batatando horrores. Era pra ter matado pelo menos um ali. Ah, pior que eu tô com azar mesmo, velho. Morro por cada bagulho tosco. Eu sei o que vocês sentem. Eu vou chorar, mano. Eu confio que eu vou pegar os cinco luxando aqui. Quantas carnes, tá ligado? Nice place. Puta, que lugar de bosta. É de uma só. Essa carne é grande pra caralho. Podia ser uma cinco carne logo. Olha o ace de carrinho. Ace nos carrinhos, rapaz. Caralho, cê pegou cinco carrinhos? Caralho, fã, que um tiro. Caralho, fã, que um tiro. Caralho, cê pegou cinco carrinhos pra não presidir um. Amerigar, todos eles vão mandar carrinho aqui. Vão pegar posição. Coitado. Ó, dois rook ali, hein, queridos. É, um é eu. Um é meu. Um é eu. Um é eu. Onde eles estão? Estão aí na porta? Onde eles estão? Quando que a gente vai fazer um churras de borrachudo aí, com o síndico? Os malucos estão lá na base ainda, velho. Estão fodidos e mal pagos aí. Caralho, que susto, mano. Não, na moral, que o cara me usa bridge charge pra entrar desse jeito, velho. Mas na barra tem uns condomínios maneiros. Uhum. Se quiser rachar um apê lá na barra, ó, tô aceitando, mano. Ah, na barra não, mano. Ó, tem um cara aqui, ó. Qualquer lugar lá pra baixo já me ajuda aí pra faculdade. Onde, Driss? Foi dessa janela aí mesmo, ele pegou. A gente pode ver essa parada aí, hein. Vem aqui, vem aqui. Tô falando papo. Não, é daí que o cara me pegou, tem que vir pra cá, todinho. Pra cá, todinho. Vem aqui, mano. O cara vai te pegar aí, velho. Nice. Very nice. Ah, mano, ele veio aqui de trás, velho. Pegou o blitz já? Não, não pegou. Nossa, eu não acredito que a gente vai... Tomou uma virada, velho. Aí, aí, tá no hall aqui. Ah, mano. Caralho, que isso, Matinho? Demorou pra caralho. Essa é a tal da próxima. Nossa. Ah, tava os dois, velho. Nossa, mano. O cara se matou no segundo round e a gente perdeu essa porra. Galera, vou dar uma saída aqui e já voltei. Aguenta aí.